E aí pessoal, lembrando rapidinho que tá rolando ainda aquela promoção de meio de ano da GearBest Muita gente tá aproveitando pois tá tudo muito barato, principalmente smartphones né Tudo tem um tempo pra comprar e o estoque é limitado, beleza? Então tem que ser rapidão no gatilho aí hein E todos que comprarem nesse evento vão tá concorrendo ao Zenfone 5 que eu vou sortear aqui no canal Pra participar do sorteio é bem simples, é só comprar qualquer produto na GearBest através dos links aqui da descrição Que você já estará concorrendo, é bem facinho né? Pode ser qualquer produto mesmo, independente do valor, é só pra registrar sua participação no sorteio Lembrando que pra economizar mais ainda, no GearBest Promo tem muitos cupons E quem comprar por lá também vai concorrer ao Zenfone 5 hein Lá no site tem vários lançamentos como o Zenfone 5Z, o novo Huawei P20 que muita gente tá atrás dele Aparelho fantástico mesmo, entre outros lançamentos também Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom galera, o meu OnePlus 6 que eu pedi esses dias na GearBest já tá aqui no Brasil Chegou em apenas 4 dias, muito rápido mesmo Foi postado dia 11 de junho agora e chegou dia 15 de junho Agora a gente tem que aguardar a fiscalização aduaneira né, pra ver se ele será taxado ou não Normalmente uma semaninha assim eles já liberam Eu recebo vários produtos sem taxa aí né, mas alguns são taxados sim, isso é normal É questão de sorte mesmo quanto a taxa Se for tributado, beleza, é só pagar o imposto através do portal do importador Eu já fiz um vídeo sobre isso Após a liberação da Receita Federal tem o prazo dos correios também E correios vocês estão ligados que dão uma enroladinha pra entregar de vez em quando né, normal isso Se não for taxado, melhor ainda né, não precisa fazer nada É só aguardar a entrega na sua residência mesmo Com o meu Zenfone 5 foi a mesma coisa, chegou em 4 dias no Brasil Foi pra fiscalização, aí teve o prazo dos correios e tal Chegou em minhas mãos num prazo total de 30 dias Até que foi rápido né, tomara que com a OnePlus seja assim também A versão do OnePlus 6 que eu pedi foi a mais top mesmo Com 8GB de RAM 8GB mano, cê é louco E 256GB de armazenamento interno É tipo um HD dentro dele né E ele vem com o processador mais potente da atualidade O Snapdragon 845 Então o celular vai voar mesmo Não é à toa aí que foi considerado o smartphone mais potente do mundo Top demais velho, cê é louco E ó, caso tenham interesse em importar o OnePlus 6 Esse não vende aqui no Brasil né, só importando mesmo O link dele tá aqui na descrição do vídeo E pelo que eu vi no GearBest Promo tem cupom de desconto pra ele também Então sempre que vocês forem importar um smartphone Entre antes no GearBest Promo pra pegar o cupom de desconto, entendeu? Tem vários aparelhos lá de lançamentos né, de todas as marcas aí Dá pra economizar legal Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Além do OnePlus 6, eu peguei outros lançamentos na GearBest Todos já estão a caminho aí, não vejo a hora de chegar Tem o Xiaomi Mi Mix 2S, Mi 8, Zenfone 5Z e o MIDI de Z2, Honor 10 Mano, só topzera velho Então vai rolar muita coisa da hora aqui no canal ainda Então caso não for inscrito, já se inscreva aí pra ficar ligado, demorou? Assim que eu tiver novidade sobre o OnePlus 6 ou dos outros smartphones Se foi taxado e tal, eu informo vocês aqui no canal Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu ajudo Deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos que me ajuda demais Valeu galera, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal